A gente não consegue pensar na extrema-direita brasileira, e muito menos no movimento bolsonarista, como a gente veio a chamá-lo nesses últimos anos, sem contextualizá-lo nessa bolha das redes sociais. As redes viraram uma espécie de espaço privilegiado da construção de narrativas que ajudam a sustentar esse extrema-direita brasileiro, ajudam a dar vazão ao bolsonarismo, às teses conspiratórias do bolsonarismo, e isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre essas interconexões, dialoga diretamente com as narrativas que são pensadas pela extrema-direita americana, polonesa, húngara, italiana e assim por diante. Ou seja, muitos dos memes que são fabricados aqui no Brasil, às vezes são traduções de referências ou de narrativas construídas lá fora. E aqui a gente tem três categorias básicas funcionais desses grupos. Você tem os grupos de interesse, que são grupos que não necessariamente operam nativamente nas redes sociais ou no espaço digital, mas que vão ocupar esses espaços também com pautas específicas, como, por exemplo, grupos evangélicos, grupos armamentistas, grupos de empresários, grupos de médicos, que vão se projetar e ganhar uma certa notoriedade por meio das redes sociais. Você tem os chamados criadores de narrativas, que são aqueles grupos que se ocupam permanentemente ou sistematicamente de criar certas narrativas que sustentam a presença da extrema-direita. E isso eu não estou falando só da dimensão eleitoral, estou pensando sobretudo na dimensão do dia-a-dia da política. Então você tem os ultracatólicos, os jornalistas que emulam muito dessa linguagem do jornalismo americano e determinados grupos de influenciadores digitais. E, por fim, existem os chamados tropas de choque da extrema-direita, que são aqueles que vão não necessariamente criar narrativas ou trazer algum interesse material à discussão, mas eles vão, sobretudo, potencializar e disseminar de maneira muito eficiente, sobretudo por meio de memes, por meio de linguagens ligadas a certos grupos jovens, etc., que são os vaporwave, no caso do Twitter, que é o que mudava, emulando uma certa estética retrô dos anos 80, os gamers ou os otaku, e os robôs do Bolsonaro, que é uma turma que, ora é verdadeira, ora não é, e a gente nunca sabe distinguir claramente os perfis de pessoas legítimas ou não, mas são aquelas pessoas que se passam por cidadãos normais, cidadãos comuns, e que vão ajudar a consolidar e a disseminar essas narrativas criadas pelos grupos. A internet não inventou esses discursos, mas ela tornou possível que determinadas atitudes, determinados, principalmente, discursos, fossem, ganhassem visibilidade, discursos que, de uma certa forma, eram considerados socialmente inaceitáveis, então acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a internet tornou possível, então, a visibilidade e a amplificação desses discursos, mas a internet tornou possível que pessoas que têm, enfim, promovem, né, posições antidemocráticas, microfascismos, etc., elas pudessem se reunir. Com o tempo de 2010 para cá, na década de 2010, o que tem acontecido é que a gente tem um outro movimento, que isso sim é novo, que é o fato de termos, por exemplo, jovens, pessoas que passam a aderir a essas posições, passam a participar desses grupos, passam a, de uma certa forma, se educarem a partir dessa perspectiva, né, e isso a gente vê fortemente, por exemplo, entre jovens, pessoas muito jovens que passam a usar as redes digitais e passam a se mobilizar a partir, né, desses, inclusive, de alguns influencers, né, de alguns gurus, como o Guilherme trouxe o caso do Olavo de Carvalho. Os chamados atos antidemocráticos começaram no dia 15 de março, esse foi o primeiro evento, ele inaugura os atos antidemocráticos, e esses eventos, eles continuam em processo até hoje com as chamadas motossiatras, né, então esses eventos, a gente tem um ciclo longo e a nossa pesquisa tem olhado para esse ciclo de eventos nas ruas e nas redes, que são os atos antidemocráticos, né, assim chamados, que começam no dia 15 de março de 2020 e inauguram uma tecnologia política bolsonarista, né, Bolsonaro não utilizava essa tecnologia dessa forma e ele inaugura, inaugura-se ali um uso de uma tecnologia política que vai sendo aperfeiçoada até chegar hoje em motossiatras que são realizadas nos Estados Unidos, que são realizadas fora do Brasil. Legenda Adriana Zanotto